E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei fazendo um boxe deste maravilhoso pacote aqui ó. Desde já agradeço demais a marca Galmon, acho que é assim que se pronuncia. Agradeço de coração por ter enviado o produto pra mim. Fico muito feliz quando uma marca de fora confia no meu trabalho e dá valor ao meu trabalho também, algo que as daqui do Brasil não dá. E gostaria muito de compartilhar esse momento aqui com vocês, de estar abrindo esse pacote e falando as minhas primeiras impressões aí sinceras do produto. Lembrando que eu vou separar este vídeo aqui em duas partes. A primeira é do unboxing e a segunda é do teste, tá bom? E todos os detalhes do produto e da marca estarei deixando aí na descrição, onde você pode adquirir, sobre outros produtos também e tudo mais, fechou? Então, chega de delongas e bora pro vídeo que eu tô ansioso pra abrir isso aqui. Então vamos lá família, aqui está o produto. Tive que colocar uma outra câmera aí pra vocês enxergarem tudo aqui. Todos os detalhes estarei apresentando por esta câmera aqui ó. Que aí vocês conseguem observar tudo em perfeitas condições. Vou abrir a caixa aqui na parte de baixo. Veio super bem embalado, tá bom? Eles enviam super rápido também, já deixando este comentário aí. Eu gostei demais do envio, nem parece que veio lá da China. Depois eu vou colocar aí pra vocês a data da postagem e a data que chegou. Já tá dois dias aqui parado e eu não abri ainda, tô abrindo agora. Já abri a parte aqui de baixo. Vamos puxar. Eita, não é brincadeira não. Ainda bem que eu coloquei esta câmera aí pra vocês. Brincadeira não o tamanho, hein? Curti, curti demais. Olha essa caixa galera. Caixa muito boa. A marca é essa daqui ó. Galmon Graphic IPS Pen Display. Nossa, que lindo. Vamos abrir aqui, nesta parte aqui de baixo. Vocês vão ter a mesma reação comigo aí, ó. É, eu não vou... Ah, é assim que abre. Uau! Deixa eu travar aqui a caixa, que aí ela não volta. Pronto. Travei bonitinho. Eu nem olhei se meu boné tá atrapalhando. Desculpa aí, galera. Mas ó, aqui temos uma luvinha. Eu adquiri uma pra desenhar no iPad. Isso daqui salva demais. Tem pessoas que usam essa luvinha aqui pra desenhar. Lápis mesmo. A luvinha é aquela básica, que tampa só tipo essa parte aqui ó. Da sua mão. Muito top. O que que é isso? Tem alguma coisa aqui. Ah, isso daqui é o stand. Pra não deitar, sabe? Eita, acabei coisando aqui a parte de baixo. É que eu não quero rasgar nada, galera. Eu gosto de guardar, mas não vai ter como. Ah, aqui tá o stand, ó. Você prende de alguma maneira, que eu vou precisar aprender ainda. Deve ser apertando aqui. E aí você consegue deixar em vários ângulos, sabe? Vou mostrar na outra câmera aí pra vocês observarem os detalhes, ó. Um stand normal. Só não entendi a cor branca, mas tudo bem. Vou deixar ele aqui de lado, porque não vai caber tudo aqui nessa mesa. Antes de pegar a bichona aqui, ó. Isopor pra proteger. Então não tem problema se os correios aí acabarem batendo. Eu sou muito especialista em unbox de coisas assim, só de material. Mas vou fazer de tudo aqui pra conseguir fazer um legal. Aqui tá os cabos, ó, da mesa. Vou colocar aqui de ladinho. Aqui tá o suporte da caneta, galera. Ah, e detalhe, essa caneta não precisa de recarga, sabe? Não é uma caneta igual a que eu tenho do iPad, ó. Que você precisa tá com ela carregada pra poder usar. Essa daqui não precisa, tá? Foi o que eu olhei mais ou menos por cima. Eu ainda vou passar mais detalhes ainda no review final. Eu testando e fazendo o desenho. Aqui tá a fonte, ó. Veio o padrão, acho que é UA, se eu não me engano. E aqui veio uma chavinha. Olha, eu nunca vi esse tipo de chave, ó. Vou mostrar aqui na outra câmera pra vocês. Estilo diferente, né? Um lado é Ali e o outro é Felix. E aqui eu acho que tá a caneta. Deixa eu pegar o suporte dela aqui, que aí a gente já coloca. Eu não gosto muito dessas caixinhas, porque eu nunca consigo abrir ela sem danificar. Agora eu consegui. Mas ó, aqui tá a canetinha. E detalhe, eu vou fazer um versus. Eu tive a ideia de fazer um versus dessa mesa versus o iPad. E no iPad, se você adquirir o iPad, você precisa comprar a caneta à parte. Aqui já não, ó. Já vem. E olha que lindo fica. Ou é assim ou é assim. Não, acho que é assim mesmo. É que ali embaixo tem uma pontinha. Aqui tem dois cliques. Deixa eu mostrar a canetinha de perto. Tem dois cliques. Deve ser pra voltar e pra avançar. Ou pra trocar, né? Nossa, e aqui na pontinha dela é como se fosse... Deixa eu pegar uma caneta aqui pra exemplificar pra vocês. É como se fosse essa ponta de caneta assim, ó. É meio... Você sente um certo joguinho. Eu acho que justamente pra você sentir que é algo tocando ali, ó. Não é algo muito rígido. Então eu achei legal isso daqui também. Porque fica mais real. Sabe? Ó. Não sei se vocês estão conseguindo observar isso. Então eu gostei demais aqui da caneta também. Eu acho da hora quando o produto é premium. Em questão de todos os detalhes, sabe? Deixa eu colocar tudo aqui dentro pra acabar não caindo. Canetinha também. E agora vamos pra... Mesa. Isso daqui... Ahn... Isso aqui é a case, ó. Pra você guardar ela aqui dentro. Muito legal de feltro. Se eu não me engano. É o nome do material. Então já temos até uma case aqui pra ela, ó. Pra guardar, pra levar pros lugares. E agora chegou a hora dela. Muito bem embalado, galera. Não sei nem como é que eu vou pegar ela aqui. Mas vamos lá. Ai, consegui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa na caixa. Não, então. Caixinha. Adeus. E agora vamos abrir ela. Puxar aqui. Lacradinha, ó. É, eu vou ter que rasgar esse plástico. Não queria rasgar. Eu gosto de guardar tudo isso daqui, galera. É, deu pra não rasgar tanto. Adoro guardar essas coisas. E aqui está ela. Acabou manchando ali com o meu dedão. Tem uma penícula aqui. Pelo que eu pude perceber. Não sei se se usa assim ou assim. Eu acho que é a pessoa que escolhe, né? Pelo que eu estou percebendo. Eu acho que é assim. Com os botões na esquerda. Porque se a pessoa é destra. Aí aqui ela desenha e aqui ela vai controlando. Gostei demais. Ela é muito grande. Eu vou pegar o iPad aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho dela. Ó. O tamanho do iPad e o tamanho dela. É uns quatro dedos a mais de tela aí do iPad. Porque o iPad, a tela dele é até aqui, ó. Se vocês pararem pra observar. É uns cinco dedos aí a mais que o iPad. Na horizontal. É, na vertical tem o mesmo tamanho, mais ou menos. Então pra você que quer ter uma base, né? O tamanho dela é isso aí. Ela é muito grande. Eu esqueci o tamanho da tela. Mas eu vou deixar as informações aí pra vocês. Ela tem uns botões aqui do lado, ó. Também. Que é alto, mais e menos, menu e power. E aqui são os botões que a gente deve setar. Pra conseguir colocar as ferramentas certas. Eu não vou tirar nem essa penícula aí. Porque eu tenho muito medo de riscar a tela. Mas gostei demais. Muito obrigado novamente a marca. Ó, aqui tá os parafusos pra gente colocar. Este suporte aqui. Os parafusos estão grudados aqui na caixa. Pra você colocar isso aqui, ó. E conseguir trabalhar desta maneira aqui. Na sua mesa. Galera, eu vou ligar ela aqui pra vocês. Mas antes, gostaria de mostrar esse detalhe aqui, ó. Eu vou colocar esta pecinha aqui. Porque o nosso padrão é europeu. Aí vai ficar assim. Mas, se você quiser, você pode adquirir esta pecinha. Não sei aonde. Não sei se eles vendem. Mas, ó. Você consegue tirar. Tirar ela e colocar padrão europeu aí. Tá bom? Ó, galera. Consegui ligar aqui. Você é obrigado a ligar aqui, ó. Neste cabo. Que vai jogar... Eita. Que vai jogar pra uma tela. E pro computador. O fio é bem grande, ó. Você consegue colocar aí os fios em uma distância bem legal. Ele já te força a você ligar aqui, ó. Tipo, você acha que esse é o de energia. E o outro do HDMI, ó. Pelo que eu vi aqui agora. Vocês observaram aí que tá sem sinal, né? Porque temos que ligar ele no computador, ó. Voltando a falar um pouquinho sobre a caneta. Ela se chama estilos. E não há necessidade nenhuma de você precisar ficar carregando ela. Isso foi um ponto muito legal que eu achei dessa mesa. Ela possui 8192 níveis de sensibilidade de pressão. Então, a sensação que você tem ao utilizá-la é 100% de uma caneta, sabe? Não é muito parecido com a sensação de um lápis. Porque daí você vai precisar colocar aquela película paper-like. É uma coisa assim. E quanto mais pressão você coloca, mais grosso o traço fica. Então, achei muito legal isso daí também. Ela possui 10 teclas de atalho que você pode configurar e colocar qualquer tecla que você quiser. Qualquer função. Ela é totalmente customizável. E algo que eu achei legal é que no próprio suporte ao rodá-lo, você encontra diversas pontas. E esta mesa é compatível com Windows e Mac, tá? Então, se você tiver um computador da Windows, ela vai pegar. E se você tiver um computador da Apple aí também, ela vai pegar. Só plugar e já era. O computador reconhece na hora e já instala os drivers, tudo atualizado pra você. E outra coisa maravilhosa que eu achei é que dá pra mim usar como segundo monitor. E não se esqueça, família, de dar uma visitada na loja deles. Eu deixei todos os links aí na descrição. Tem Instagram, loja no AliExpress, loja nas americanas. Tem produto lá de 20, 30 reais e vai até 3 mil reais. Diversos tipos de mesa. E eu agradeço de coração mais uma vez aí a Galmon por esse presente maravilhoso. Gostei demais. E eu fiquei muito feliz com o produto. E no próximo vídeo que eu vier trazer um desenho com ela, vai ser aquele vídeozão top que vocês gostam. Super bem editado, fechou? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! E é nóis!